Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Palestra TV. Bom, ontem a gente se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista e agora a gente está aguardando aí os próximos adversários. São Paulo já foi eliminado pelo Mirassol e agora faltam os confrontos de hoje do Santos contra a Ponte Preta e do Corinthians contra o Bragantino para ver quem que vai jogar aí as semifinais. O Palmeiras se classificou, mas a gente sabe que não está tão bem assim o time para disputar o campeonato, para disputar as semifinais, a gente está preocupado. Acompanhando o jogo de ontem foi bem difícil, um jogo feio, o primeiro tempo foi muito ruim e apesar do placar ter sido 2x0, não aparentou um bom futebol não, a gente tem muitas dúvidas ainda sobre quem jogar, quem não jogar. O Luxemburgo pelo menos está mudando a escalação, ontem ele entrou com outro time, uma outra formação para ver o que dava, mas infelizmente a gente não tem um camisa 10, a gente não tem um meio armador aí para trabalhar e está fazendo muita falta para o Palmeiras. Está muito complicado assistir os jogos e está cada vez mais difícil a gente imaginar que o time possa se dar bem, principalmente agora daqui para frente, da semifinal para a final. Lembrando também que a semifinal é um jogo só e dependendo de quem for jogar contra o Palmeiras, tem que avaliar lá as pontuações para ver se o Palmeiras vai jogar em casa ou fora de casa. Então vamos agora ver aí as possibilidades de enfrentamento. Vamos lá, se o Bragantino ganhar o jogo, a semifinal vai ser Bragantino e Santos, ou Ponte Preta, então quem se classificar entre Santos e Ponte, e Palmeiras vai enfrentar o Mirassol. Se o Corinthians ganhar o jogo, vai ser Palmeiras contra Santos ou Ponte Preta, Corinthians e Mirassol. Se o Bragantino passar nos pênaltis, vai ser Palmeiras contra Santos ou Ponte, Bragantino e Mirassol na outra semifinal. Se o Corinthians passar nos pênaltis e o Santos ganhar o jogo deles, vai ser Palmeiras e Corinthians, Mirassol e Santos. Se o Corinthians passar nos pênaltis e a Ponte ganhar o jogo, no tempo normal, Palmeiras e Ponte, Mirassol e Corinthians. E se o Corinthians passar nos pênaltis e for para os pênaltis no jogo entre Santos e Ponte, vai ser também Palmeiras e Santos ou Ponte Preta, Mirassol e Corinthians. Então essas são as possibilidades de enfrentamento, mas assim, quem quer ser campeão de alguma coisa não escolhe adversário. E seria muito interessante já pegar o Corinthians nesse jogo, para garantir aí uma vitória, classificar em cima dele seria muito interessante. Mas também é uma final antecipada. Então é difícil escolher. O ideal é sempre a gente estar na final, chegar na final e ser campeão. A final são dois jogos. Então o importante é chegar na final e tentar conquistar esse título, que é muito importante para o campeonato, principalmente para o ano do Palmeiras, principalmente para a continuação, principalmente para o Luxemburgo, para alguns jogadores, se é que não tem demonstrado um bom futebol, pode ser que dê um ânimo para a sequência da temporada. Então vamos aguardar aí os próximos confrontos. Hoje à noite tem jogo. Na próxima terça-feira tem show do porcão aqui no canal. E eu fico esperando vocês até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fica com Deus. Avante palestra. Tamo junto e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.